Um fruto envenenado, uma prova obtida de forma ilegal. O que essas duas coisas têm em comum? É o que vamos descobrir no podcast Contando Causas sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada. Vamos contar como que essa teoria influencia o sistema legal e a justiça. Então venha comigo nessa jornada pela floresta imaginária para discutirmos e analisarmos as ramificações dessa metáfora. São dois episódios com analogias e casos reais que mostram como que essa teoria busca guiar as ações da justiça e garantir direitos fundamentais. Então segue o STJ lá no Spotify e ouça o podcast completo.